Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. Hoje é feriado, seria terça-feira de carnaval, aliás eu sei que não é feriado nem em todo o Brasil, nem em todo o mundo. Mas nós, nas nossas casas de espíritas, mantivemos a atividade programada para esse feriado, que seria o feriado mesmo de carnaval. Por que fizemos isso? Porque, na verdade, em junho, a gente já estava com o calendário para outras atividades. E, no geral, estamos fazendo as atividades online, que podem ser visualizadas, podem ser aproveitadas, trabalhadas. Ou, no momento em que elas estão acontecendo. Então, particularmente, no Centro Espírita Leão Deni, a gente está dando o 38º Encontro Espírito sobre Livros dos Espíritos. O tema é sobre reencarnação, mas com muitos, subtermos muitas angulações. Então, a gente pode aproveitar e aproveitar sempre para estudar um pouco, para pensarmos um pouco. Ou, o outro movimento nosso, a gente pode aproveitar esse momento até para um descanso, para um outro tipo de estudo, para viagem, para lazer, a gente tem essa mobilidade. E aí, a gente começa a pensar assim, o que é que tem a ver a mediunidade com essas questões que vocês estão falando aí? Como é que você está entendendo? Como é que você está vendo isso? E aí, meus amigos, nós trabalhamos o tempo todo, quando o nosso querido Leão Deni fala das correntes mentais, ele fala muito sobre isso, sobre a corrente mental, sobre a questão da afinização de grupos, tudo isso. E nós, que somos médiums, que trabalhamos mediunicamente, de uma forma direta ou não, a gente é sensível, conforme diz Kardec. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos é, por este fato, médium. Então, nós somos sensíveis à influênciação. Embora não tenha o anúncio de um carnaval no sentido formal, mas a gente sabe, em termos de vibração, em termos de busca, muita coisa está acontecendo. Há muitas pessoas que estão, assim, um tanto aborrecidas, porque não vai ter, não vai ter o trabalho, né? Não vai ter o carnaval conforme eles queriam. Então, isso, para muita gente, a gente percebe o clima do desagrado. Existem até aqueles outros que farão os seus bairros, suas atividades. Até a gente já sabe que as atividades pagas, né? Elas estão, vão acontecer normalmente, porque tem interesses econômicos, situações que não podem se passar. Então, a gente começa, assim, a analisar como é que fica a psicosfera. E a gente aqui não está num processo de demonização de carnaval, nada disso, meus amigos. É pensar na atmosfera de contrariedade. Até porque a gente está vivendo um momento seríssimo com Rússia e Ucrânia, né? E todo mundo numa expectativa muito séria. E é claro que isso não leva ninguém a estar feliz. Há, no mínimo, preocupação. E os comentários que acontecem, normalmente, na minha família, mesmo eu tenho os comentários, né? Sobre o que alguém falou, o que alguém deixou de falar, e as providências, e quem está fora. Então, tudo isso, amigos, é clima de contrariedade no ar. E é muito normal que o médium sinta, vou tentar passar a sensação como se ele estivesse relativamente sufocado. É como se a atmosfera, o ar que ele está respirando, estivesse fechado. E isso dá um mal-estar. Isso dá uma inquietação. É aquilo que Teresa Dávila fala assim, é uma inquietação que a criatura não sabe. A criatura não sabe o que vai fazer com aquilo. Então, às vezes, a pessoa fica andando de um lado para o outro, ela não dá continuidade, ela começa a pensar, a questionar acerca de Deus, acerca da justiça divina. E Teresa Dávila diz que em alguns casos a pessoa até esquece da prece. Ah, como é que eu vou orar agora, no carnaval, tudo isso? Então, vamos pensar um pouquinho como é que a gente pode trabalhar. E nesse momento, meus queridos, mais do que nunca, mais do que nunca, as nossas redes sociais, elas são de uma utilidade fantástica. A nossa rádio Rio de Janeiro, igualmente assim. A gente vê que para o trabalho, o trabalho do encontro, Rádio do Rio Grande do Norte, Rede Amigo Espírita, vários setores vão passar o encontro ao vivo. Vão passar o encontro ao vivo para todos nós. Por quê? Porque, na verdade, queridos, a nossa situação se chama campo mental. É isso. Então, se o médium é aquele capaz de interpretar o pensamento dos espíritos, ele é capaz de captar todo aquele conteúdo que está sendo vibrado, que está sendo falado, que está sendo trabalhado. Ele capta isso. E como o conteúdo é de inquietação, é de medo, e a gente está até reestudando a obra Nosso Lar, de André Luiz, já estudando particularmente. Estamos na questão da palavra do governador, em que a Narcisa vai dando uma antecipação e ele fala sobre os problemas do medo. Como é que o medo prejudica a nossa estabilidade. Então, esse período que vivemos, que é um período de instabilidade, que é um período de dificuldade, que é um período de inquietação, e que o medo se instala, nós necessitamos de fortalecimento. A espiritualidade socorrista, ela está pronta para oferecer a todos nós esse auxílio. Mas vamos pensar, gente, que os espíritos, eles não são magos negativinhos. Vou até repetir essa expressão que existe na nossa literatura espírita. Eles são trabalhadores. E como trabalhadores, eles têm as dificuldades, as limitações, não podem tudo. Então, eles dependem do nosso fluido. Estamos na chamada terça-feira de carnaval, conversando sobre a mediunidade. Alguns de nós, trabalhadores da seara espírita, que tivemos, estamos tendo, e ainda teremos os nossos encontros, as nossas tarefas. O trabalhador. E, com certeza, os encontros, as tarefas, elas sofrem, elas passam por desafio, porque a gente está lidando com gente, a gente está lidando com o espírito encarnado, com certeza, com o espírito desencarnado. E, muitas vezes, é muito interessante que, no próprio meio, há um esquecimento dessa angulação. Estamos trabalhando com espíritos encarnados e desencarnados. Então, quando eu estou lá, na plataforma digital, e, de repente, eu tenho, assim, três, quatro, cinco, cem, duzentos, não sei quantas pessoas estão lá, e eu faço a minha contabilidade, a minha conferência de participação, olhando apenas aqueles encarnados, eu esqueço que existem os desencarnados que ali estão também. E que estão interagindo, e que estão intuindo, até porque o estudo, ele vai até a casa das pessoas. E, na casa das pessoas, temos aqueles espíritos que o Altivo chamava, e eu não esqueço bem dos comensais. São aqueles que estão na nossa casa, gente, que não são necessariamente benfeitores, mas também não são malfeitores. São aqueles que se interessam pela rotina doméstica, pela rotina do nosso dia a dia. E pode ser, pode ser mesmo, espíritos, familiares, mas não pode ser outros, que, de repente, a gente pensa na monoideia, aqueles que viveram uma vida simples e voltadas exclusivamente para os seus que fazeres, e que, de repente, eles sentem falta da movimentação de uma casa comum no planeta. E a gente, como está sintonizada nas questões da nossa casa física, da nossa casa material, a gente acaba trazendo, atraindo esses espíritos. E aí, naquele momento, eu, eu, estou lá, dinamizando, eu fazendo parte de um grupo de estudos, e eles estão também. E estão interagindo, dando o seu pensamento, a sua opinião sobre aquele movimento. e é por isso que é excelente os estudos em que as pessoas podem falar, se não podem falar diretamente, falar através do chat, tudo isso. Por quê? Porque esse trabalho, ele pode se converter numa grande tarefa socorrista. Em termos da curiosidade ou da negação daquele espírito acerca daquele tema. E aí, o esclarecimento poderá ser feito lindamente, sem crítica. Ué, mas como é que fulano, que é espírita há tanto tempo, trouxe uma dúvida dessa? Muitas vezes, a dúvida não é dele, ele está sendo médium transmitindo aquela dúvida. E no momento em que a questão é perguntada, é respondida de uma forma clara, de uma forma objetiva, de uma forma fraterna, de uma forma cristã? Com certeza, meus amigos. Olha o trabalho do atendimento espiritual, a chamada de desobsessão sendo feita. Olha o encaminhamento que é dado. Então, isto, e eu vou voltar para o ponto. O trabalhador, ele pode se sentir desgastado, e ele falar assim, interessante, eu estou em casa, não me locomovir, a gente está só falando, e falando cooperativamente, por que se desgaste quando eu acabo a tarefa? Será que é porque eu estou ficando velho? Não, gente, o desgaste vem que nós estamos trabalhando com dois públicos, o público encarnado e o público desencarnado. E esse trabalho sendo feito, na maioria das vezes, nos nossos lares, em que por mais que tenhamos o culto do evangelho no lar, por mais que vibremos e com toda certeza a espiritualidade nos ampara, mas nós não estamos dentro da egrégora de uma casa espírita. A gente está dentro da casa da gente, a gente está dentro do lar da gente. E aí, tudo isso é um desgaste que muitas vezes nos leva até o sono, e nesse sono, no período do sono, os espíritos irão refazer nossas energias. Então, queridos, é por isso que a gente está hoje em plena terça-feira de carnaval conversando sobre a mediunidade, sobre a questão do trabalho espiritual, sobre a questão dos encontros e até sobre a questão da psicosfera do nosso planeta, nesse momento altamente delicado. Então, estamos falando sobre a questão da dor. Há uma dor muito grande. A dor da possibilidade da guerra, a dor do medo, a dor tão próxima a nós que estamos daqui no Brasil, no Rio de Janeiro, de Petrópolis, essas avalanches todas, essa situação toda. E isso repercute na psicosfera. E nós falamos antes, vamos puxar o fio, que esses espíritos são trabalhadores e o trabalho em conjunto. Então, eles necessitam do nosso fluido. Eles necessitam da nossa atenção. Eles necessitam do nosso apoio. Então, nós, comunidade espírita, podemos apoiar. E aí, alguém pode perguntar assim, ah, Deus, mas eu vou ficar 24 horas orando? Não, necessariamente não. Eu posso estar orando. e aí orando é fazendo as atividades da minha casa, do meu escritório, que a gente aproveita, né, esses dias meio feriado pra botar algumas coisas em dia. Tudo bem, mas que a gente não deixe o pensamento solto. E é nesse momento que a rádio Rio de Janeiro, gente, ela presta um serviço muito grande. Porque em outras situações, eu posso entrar na internet, né, no meu smartphone, na minha smart TV, no meu notebook, eu posso estar ali. Mas é interessante que quase sempre essas questões, pelo uso de PowerPoint, pelo uso de mídia, de vídeos, tudo isso, exige da gente a atenção visual. E muita vida eu tenho que parar. A rádio, não. A rádio vai falando, vai falando, e a gente vai acompanhando. E esse acompanhamento permite que eu faça essa atividade material e eu vou fazendo isso sem que eu perca o ritmo. E, lindo, são ondas sonoras, ondas vibratórias. E eu já falei, quando a gente estuda a questão da ectoplasmia, da materialização, do fluido material, que essas ondas, elas são favoráveis. Elas servem de suporte para levar o fluido físico, para levar o ectoplasma. E aí, a gente começa a pensar assim, ah, mas eu vou direcionar isso, eu não sei fazer isso. Mas é assim, se o meu pensamento é superior, se o meu pensamento está na prece, se o meu pensamento está no bem, com toda certeza, os bons espíritos irão levar esse fluido para onde for necessário, muitas vezes, até associar esses fluidos aos fluidos deles, na prestação de socorro, na prestação de orientação diante de toda dor. Os amigos que já leram e que não leu, eu recomendo que possam ler nas fronteiras da loucura, sabe o que acontece nesse período, né? Com certeza, muitos amigos, muitos irmãos, eles não estão diretamente no carnaval, vamos dizer assim, em bares, em uforia, na rua, eles não estão ali. Mas, muitas vezes, dentro de casa, as imagens chegam, as sugestões chegam, as obsessões acontecem. Ainda há pouco mesmo, nós tivemos um pedido de socorro aqui no Teresa D'Ávila, de uma querida, de uma amiguinha, de uma mãe, que percebeu a filha, a filha está em outro país, mas a filha entrou naquilo que materialmente seria um surto, mas que fica bem claro que é um processo obsessivo. até porque no país que ela está, essa questão do esoterismo, tudo isso é muito intenso e ela, não é, começou a fazer lá uma determinada, uma prática, uma prática, não tem, vou até falar qual é, para a gente ficar com a cabeça complicada, radiestesia, começou a fazer isso. Minha mãe, olha o cuidado, olha o apoio e com certeza ela acabou atraindo um espírito, e esse espírito numa situação assim, num desejo destrutivo. Então, amigos, vamos observar bem, tudo que pode acontecer, e esse período é o período em que as pessoas se concentram, se concentram na diversão, na paixão, no prazer, tudo isso, e é uma, é na verdade uma comunhão de pensamentos, Kardec fala bem nisso, quando ele cita bem a comunhão do pensamento para a prece, para o bem, para a formação da própria estrutura para o trabalho mediúnico, mas a gente sabe que também pode haver, pode haver essa corrente de pensamentos pela insatisfação, por eu não poder fazer aquilo que eu quero. Gente, por quebrar o hábito, a gente não sabe o quanto a força do hábito é sério, ainda há pouco nós conversávamos com uma querida, e essa querida viúva, e ela ficou com dois filhos, três, um deles já desencarnou, e ela tem dois filhos, e aí ela fala do filho mais velho, olha só, o filho mais velho, ele tem o hábito dia a feira todo sábado, e por que que ele pegou esse hábito? porque o pai, ele pequenininho, o pai o levava à feira, então aquilo ficou, o pai se encarnou, já é viúva, ele já é um homem, mas ele tem o hábito de todo sábado ele vai à feira, então são hábitos formados, e alguns de nós têm o hábito do carnaval, é o período que eu viajo, é o período que eu fico em casa, é o período que eu aproveito para ver filmes, descansar, é comer, é aquelas comidas diferentes, tudo isso vai ficando, e isso muda, e alguns de nós até no meio espírita, como é Erge, encontro do livro dos espíritos no Leão Andemio, e o mesmo encontro, encontros também não é o mesmo, mas encontros nesse período também, no Rita de Cássia, no Boa Nova, quantas casas com o encontro ENEF, em que mesmo sendo um encontro de meio dia, mas tinha a confraternização, o encontrar com amigos, e ali a gente tem esse momento de troca com algumas casas espíritas, e agora a gente não está podendo fazer isto, e aí vem a questão, como é que fica a nossa emoção, porque eu posso até falar assim, ah, eu estou trabalhando, Deus, eu estou trabalhando, mas será que esse trabalho é com gosto ou é com lamentação? Eu posso parar, eu posso pensar, eu posso analisar esse movimento, e de acordo com esse movimento da minha alma, com esse movimento da minha vida, eu vou atraindo companheiras espirituais, como eu já contei, o caso daquela companheira muito querida, hoje na vida espiritual, gente, observa só, no dia de carnaval, eu já contei isso, antes do carnaval, ela fazia a chamada carne louca, que é um tipo de carne que as pessoas cozinham, e ela tem uma durabilidade, uma carne condimentada, e ali ela comprava pães frescos, encomendava pães frescos, e aí durante o carnaval eles não faziam comida, não faziam comida, era aquela carne louca, com pão, era lá o seu refrigerante, tinha lá o bolo, tinha lá o pudim, tudo isso, e eles assistiam os desfiles, quase sempre os desfiles, a noite toda, e aí durante o dia, aí dormiam, descansavam, tudo isso, e passavam assim, só que o marido desencarnou, e aí naquele ano, olha a força do hábito, ela fez a carne louca, fez o tal pudim, fez o bolo, e quando ela acabou de fazer a carne louca, ela fechou o fogão, e falou assim, é fulano, esse ano, você não vai poder estar aqui, mas eu fiz a carne louca, ela falou isso, e aí gente, o fogão estava todo limpo, fechado, com o paninho do fogão, e a panela com a carne no meio, e quando ela falou isso, a panela andou, sem ela puxar nada, tá gente, e olha o detalhe, caiu a panela, e depois a tampa caiu, e fechou certinho, e ela ficou afavorada com a cruz, saiu correndo, saiu correndo, e ela morava, perto do Leão Delir, e chegando no Leão Delir, ela encontra o altivo na porta, que ela não sabia quem era, e ela muito apavorada, de que que houve minha filha, e ela contou o fato, e ele falou assim, olha se você vai, entra aqui, assiste, essa reunião, foi antes de começar uma reunião, que vai ser muito bem, e nesses dias de carnaval, vai ter um movimento aqui, que eu acho que vai fazer muito bem a você, a você e a ele, olha só, e ela entrou, assistiu a reunião, era naquele momento, já havia reunião de convite, para o encontro do livro dos espíritos, e aí, ela no dia seguinte, ela veio, participou dos encontros, e nunca mais saiu da casa, passou a ser uma voluntária, muito querida, do bazar, e da biblioteca, também, foi estudando, se tornou o médium da casa, companheira muito querida, olha só, ela quebrou um hábito, e aí, a gente falava assim, a carne louca, ela falou assim, não, só se for para dar, para uma instituição, tudo isso, que agora, nem eu, nem ele, precisamos mais disso, então, que a gente pense, um tanto nisso, meus amigos, muita paz. Deusa Nogueira, explica a mediunidade, no nosso dia a dia, programa, conversando sobre mediunidade.